Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre tendência outono 2019. Nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse outono. E aí se você chegou aqui por causa do título, da thumbnail, curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e bora ficar ligado. Nesse vídeo eu vou falar sobre sete tendências, então é tendência pra dar com o pau. Então fica ligado. Ah, e tem uma parada. Como aqui no canal eu gosto de fazer vídeos práticos, não só ficar falando de tendência, mas mostrar a praticidade. Eu montei alguns looks em algumas lojas aí e aí conforme eu for falando, vou mostrando algumas peças que eu encontrei com valor, enfim. Então fica ligado que além de saber das tendências, você ainda vai saber onde você pode encontrar algumas delas. Alguma delas, beleza? Então bora lá. Bora começar com uma tendência que é atemporal. Na verdade é uma estampa atemporal que é o xadrez. Galera, entra inverno, sai inverno, entra outono, sai outono, do que fazendo bagunça ali atrás. O xadrez tá sempre aí com a gente. Então, cara, é uma peça atemporal. Tanto é que se você voltar nos vídeos anteriores aqui de tendência, outono 2018, inverno 2018, eu tô falando do xadrez por lá. Mas esse ano tem duas diferenças aí no xadrez. A primeira é a questão do xadrez não só nas camisas de botão, e sim em detalhes em outras peças. Em detalhes pode ser em detalhe de calça, em detalhe numa camisa, enfim. Vários detalhes aí em xadrez tá como tendência nesse outono 2019. E a questão de uma peça inteira como esse casaco que eu encontrei na Zara. Galera, esse casaco tá muito irado, porque assim, ele não é uma camisa de botão. Ele é um casaco mesmo, sabe? Ele é um casaco bem grosso. Bem grosso não, mas assim, ele esquenta bastante, entendeu? E não é fino como uma camisa de botão. E ele é armado ali no ombro, sabe? Ele tem, sabe, uma estrutura aqui no ombro. E eu já falei sobre casacos que tem essa costura aqui mais grossa, mais robusta, que isso dá a impressão de que tá mais forte. Já falei sobre essa dica e outras dicas num vídeo de como parecer mais forte. São sete dicas, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. Esse casaco aqui tem essa parada da costura. E aí, eu achei demais e me amarrei nesse casaco, por isso eu tô mostrando ele pra vocês. Mas a outra, eu falei que eram duas, né? Duas questões, dois diferenciais. E o segundo diferencial do xadrez nesse ano, nesse outono 2019, é o xadrez amarelo. No ano passado, o xadrez que tava bem alta aí era o xadrez vermelho. Esse ano, o xadrez amarelo, que tem uma pegada ali, anos 90, uma referência bem forte dos anos 90. Tanto é que, cara, esse xadrez amarelo ficou muito marcado por conta do filme As Patricinhas de Beverly Hills, que elas usavam muito. A principal usava esse xadrez amarelo. Então, esse ano, outono 2019, o xadrez tá em alta e o xadrez amarelo tá tipo um plus aí do xadrez. E eu encontrei esse xadrez amarelo lá na Renner, que, né, foi o que eu falei aqui. Vou falar pra vocês onde encontrar alguma dessas peças. E lá na Renner tem esse xadrez. E aí, galera, tem algumas lojas que estão puxando esse xadrez. Amarelo com azul, amarelo com preto. Nesse caso aqui, é o amarelo com preto. Dá uma olhada, ficou muito maneiro. E aí, cara, camisa xadrez dá pra usar de várias formas. Já tem um vídeo aqui no canal com quatro formas de usar a camisa xadrez. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. Segunda tendência é montar looks que o tênis fique em destaque. A gente tá numa crescente aí, né, dos sneakers, dos dead sneakers, do ugly shoes. Então, galera, a parada é que agora os tênis estão em alta. E aí, montar looks que o tênis fique em evidência, isso vai dar uma valorizada aí no teu look. E aí, isso é tendência agora no outono de 2019 e vai ficar um tempo aí com a gente. Então, como montar looks pra você deixar o seu tênis em evidência? Não vou me estender nesse assunto, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de como montar looks pra você deixar o tênis em evidência. Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer alguns vídeos nesse estilo. Mais uma dica aí pra você é usar calça jogger, que é essa calça que tem um elástico. Você usa a calça jogger, dá uma levantada que aí os sneakers vai ficar ali mais em evidência. Usar também calça cropped, que são essas calças mais curtas, que deixa ali aparecendo um pouco do seu tornozelo. Enfim, são algumas formas de você usar ou montar um look que o tênis fique em evidência. E aí tem meias, tem meias na canela. Galera, tem várias formas. Enfim, se quiser que eu faça um vídeo me aprofundando nisso, deixa aqui nos comentários. A terceira tendência, que eu tô pra te dizer que vai ser uma das tendências mais fortes agora pro outono 2019, que vai ficar aí um tempo com a gente, é o neon. Galera, o neon, ele tá vindo numa crescente aí. E no outono, na minha opinião, ele vai pegar com tudo. E aí, galera, o neon, ele pode ser tanto uma peça inteira, quanto um detalhe. Pode ser um casaco, todo neon, enfim. Ou detalhes ali. E aí, eu separei duas peças que eu encontrei pra mostrar pra vocês que tem o neon. O primeiro é essa jaqueta corta-vento aí. Ela tem um forro, que é esse laranja, esse coral, enfim, neon. Cara, eu curto muito esse laranja neon. Eu acho que fica bem legal. E aí, tem tanto o forro, né? E aí, como a parte de fora desse corta-vento é tipo uma redezinha, enfim, é tudo furadinho. Então, fica de uma forma mais discreta aí o neon. Quando bate a luz, que aparece mais o neon. Então, essa é uma forma de usar o neon como detalhe. Uma outra peça que eu encontrei, que eu quero mostrar aqui pra vocês, é esse camuflado com o neon. Camuflado é uma estampa que geralmente aparece aí no outono, no inverno. E esse ano, por conta, né? Esse ano não, né? Na verdade, essa peça em específica, eu achei interessante porque juntou a questão da estampa do camuflado, que é uma estampa que sempre aparece, com o neon, que é uma tendência agora dessa estação, dessa temporada. E aí, eu curti demais esse camuflado com o neon. E aí, já indo, na verdade, eu falei que eram duas peças, mas tem mais uma, que foi esse tênis aí, todo neon. Galera, fica uma pegada, né? Bem diferente. E aí, é pra quem quer pular de cabeça aí no neon, beleza? E aí, é isso, cara. É você pegar essa tendência e usar de acordo com o seu estilo, de acordo com a sua personalidade. Tem pra todo mundo. Quarta tendência é a estampa animal print. Pra quem não conhece, não sabe que estampa é essa, são estampas com referências de animais. E aí, as mais conhecidas, e aí, as que vão vir com mais força agora nesse outono é a estampa de zebra, de onça e a de cobra, mais conhecida como piton. E aí, essas estampas, elas podem vir tanto na cor original ali, da onça, da zebra, o branco e o preto, o piton ali, que é mais puxado pro cinza. Ou essas estampas, elas podem vir na questão da estampa, mas com cores diferentes. Pra dar uma ilustrada aí, um exemplo do que eu tô falando, eu encontrei essa camisa aqui na Zara, que ela tem a referência da onça, do animal print, estilo de onça. E aí, eles colocaram aí preto com neon. Tá vendo como que o neon tá invadindo com força aí, até mesmo as outras tendências, como o camuflado e como o animal print. Galera, eu curti bastante essa camisa aí, ela fica bem legal. Claro que não é um estilo de camisa que dá pra todos os estilos usarem e tal. Tem uma galera que não consegue adaptar essa estampa ao seu estilo. Mas, se você curtiu, cara, dá uma olhada que você vai encontrar uma peça ou uma peça inteira, ou uma peça que tenha algum detalhe com essa estampa animal print. Tem um vídeo aqui no canal que é se vale a pena comprar tênis na Zara. E eu mostrei um tênis lá que tinha a estampa de piton. Galera, é um estilo bem diferente. Eu achei legal. Embora aquele tênis não se encaixe tanto no meu estilo, eu curti bastante a pegada do tênis. Se você gosta de animal print e essa tendência se encaixa com o seu estilo, vai lá dar uma olhada. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. O preço tava legal e não é tão fácil encontrar calçados, sabe? Tênis, enfim. Que tenha essa estampa animal print. E aqui ele tava bem maneiro. Quinta tendência é o techwear. Galera, eu venho falando do techwear há algum tempo aqui no canal. Eu vou deixar um vídeo que eu gravei. Esse vídeo deve ter um bom tempo, mas lá eu explico detalhadamente o que é o estilo techwear. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E aí o que acontece? Esse estilo techwear vai vir, tá vindo com força agora no outono e vai vir até o inverno aí com a gente. Mas esse vídeo é especificamente pro outono, pro inverno. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente. E aí o que acontece, galera? Não vou me aprofundar, mas eu preciso explicar isso pra ficar bem claro. As roupas techwear que tem tecnologia, acaba que essas roupas são muito caras. Então o que vai chegar forte aí, que a galera vai usar mesmo, é a questão das roupas que tem referências techwear. Acaba que o techwear é tanto a questão da tecnologia quanto o designer das roupas, a questão futurista, sabe? Dá uma pegada futurista. Então é isso que vai chegar aí pra galera como tendência. É a questão da referência techwear. E esses casacos e roupas, às vezes, que aparecem que são... Eu já mostrei algumas aqui no canal que são transparentes, sabe? Meio plastificadas, enfim. São roupas que tem essa pegada techwear. E eu separei algumas aqui pra mostrar pra vocês. Foi esse casaco aí plastificado, metálico... Plastificado não. Esse casaco é metálico. E assim, ele era um tecido... Sabe? Parece até tecido meio espacial. Sabe? Aquele estilo futurista que eu falei. Então, esse casaco, ele é uma mistura meio de pano com plástico, enfim. É um tecido sintético mesmo. Isso é um tecido sintético. E aí, enfim. Dá essa pegada futurista. Futurista. Eu curti bastante esse estilo desse casaco aqui, enfim. Ele, você montar num look básico com uma calça jeans, enfim. Ele já te dá o destaque ali. E fica um look bem estiloso. Eu falei que seriam sete tendências, mas na verdade são seis. Eu me enrolei. São seis tendências. E antes da sexta tendência, me dá uma moral. Curte esse vídeo que você me ajuda a divulgar o vídeo, galera. Esse seu curtir é mole pra você. É facinho, é rapidinho que você faz aí. E me ajuda demais. É muito importante pra mim. Então, senta o dedo aí no curtir, beleza? Vamos lá. Sexta tendência é um acessório. E aí, é a shoulder bag. A shoulder bag, ela é parente, prima ali, lado a lado, com a pochete. Então, se você não curte a pochete, provavelmente, você não vai gostar da shoulder bag. E aí, galera, a shoulder bag dá pra usar de várias formas diferentes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando de como usar a shoulder bag de uma maneira estilosa. E aí, galera, ele é o estilo, sabe? A shoulder bag é como a pochete e é como o chapéu, sabe? Esse chapéu, esse chapéu, chapéu de aba, tipo veldora, enfim. É um tipo panamá. É um estilo de acessório que você tem que ter noção na hora de usar. Porque é uma parada que pode dar um up no seu look, te jogar lá pra cima. Mas é uma parada que pode fazer ficar meio ridículo, fazer ficar meio cafona, meio sem noção. Então, tem que ter noção aí, tipo, da onde você vai, o ambiente, enfim. Não é só você pegar e ir. Na verdade, se você quiser, né, você pode pegar e ir pra onde você quiser. O dinheiro é seu, você compra, você vai, ninguém tem nada com isso. Mas se você quiser ficar estiloso, e aí são outros 500. Você usar o que quer e aí você usar o que vai te deixar estiloso, beleza? Então, se você quiser usar de uma maneira estilosa, tem que ter um pouco de noção. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo aqui me aprofundando mais na shoulder bag, dando algumas inspirações, algumas dicas de como usar. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, beleza? Mostrei algumas dessas peças quando eu fui lá nessas lojas. Na verdade, eu mostrei umas peças diferentes dessas lá no Instagram, nos stories. Então, se você não me segue no Instagram, curte conteúdo de moda masculina, me segue lá nos stories que você vai se amarrar. Lá nos stories não, no Instagram, tá dando uma bugada aqui. Enfim, me segue lá que você vai se amarrar, beleza? E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho